Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E eu sei que vocês estavam gostando desse lugar e eu quero falar uma coisa pra vocês Esse é um vídeo de O Nosso Mudinho 2 Beleza, finalmente estamos na nova temporada de O Nosso Mudinho E, bom, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim A gente não vai continuar aqui Eu amo muito esse lugar, ó Aqui eu fiz a minha farm de madeira Comecei a fazer até o mundo subterrâneo Fiz o templo dos inscritos que ficou muito lindo Fiz a minha primeira casinha Procurei animais raros Fiz uma homenagem ao Jazz que deu uma divulgada no canal Fiz um animal mais saro ainda Fiz farm de galinha Eu fiz tudo que dava pra fazer aqui Mas, infelizmente, a gente tem que se mudar pra um novo lugar Porque a gente está no Minecraft 1.15 E pra quem está duvidando Aqui, ó Minecraft 1.15 O FPS está até um pouco baixo que nem lançou a Pitfine ainda Mas tudo bem, a gente vai pra um lugar novo e vai ser muito legal E, sim, vai ter livro dos inscritos dos membros, hein Uhul Quem quiser aparecer logo no episódio 2 Já pode virar membro e já pode comentar alguma coisa no vídeo aí E pra quem é novo e não sabe, vocês vão descobrir em breve Bom, na primeira temporada de O Nosso Mundinho A gente conseguiu desde um tridente super legal Até uma armadura dos deuses Com todos os encantamentos possíveis Ah, ok Até aí qualquer um conseguiu Também conseguimos itens do criativo que não é fabricável Conseguimos voar mais de 100 mil blocos no Survivor E fizemos muitas outras coisas Mas está na hora da gente começar uma nova jornada No Minecraft 1.15 Então vamos ver no que isso vai dar Eu acho que vai dar muito bom Então conto com vocês aí no like E vamos ver como que vai ser Eu tenho muita coisa aqui Muito forte Se eu chegar no meu novo lugar pra morar Não vai ter o que fazer Então eu acho que seria uma boa A gente ir pra um lugar novo Eu já separei os itens aqui pra fazer um portal do Nether E a gente começar a sua jornada nova E aí, Hardy Você tá livre Pode ficar livre Vamos entrar aqui, vai Mano, eu amo essa música Bom, pra quem não sabe Esse foi o nosso primeiro templo dos inscritos Ó, vamos descer aqui na passagem secreta dele Ó, tem que quebrar aqui Aqui e aqui É uma passagem secreta Ó, não deixa os villagers saberem não Deixa eu colocar aqui só pra eles não descer Pronto Aqui é onde que fica a música Vamos fazer um portalzinho aqui Aqui é um lugar bom, eu acho Pronto Portal feito E vamos então pro nosso mundinho 2 Hum, vejamos A gente tá longe? Deixa eu ver Uh, que 500 mil blocos Bom, acho que agora sim A gente pode começar de verdade Editor pode usar Entra de novo E a música de novo Então fala que ali era Beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos Ao primeiro episódio De um nosso mundinho 2 Bom, vamos começar A desenvolver nesse mundo Mas A gente não pode deixar Nenhum rastro aqui do outro mapa, né? Então A gente apareceu com uma picaretinha aqui E vamos quebrar esse portal Pipi-pipa-pipa-pipa-pipa Boa Terminamos E sério que começou de noite? Meu Deus do céu Ahn Tá Não vejo ovelhas Quer saber? Vamos começar direito dessa vez, né? Daqui a pouco eu volto, gente Tá de noite ainda? Ih, tá de noite, mano Ó o cagão Tá Vamos ver Ah, tá de dia Beleza, vamos Pronto Agora sim podemos começar Bom, como a gente não tem nada Acho que seria uma boa A gente começar já pegando alguma árvore Alguma do tipo E começar a fazer nossos itens básicos Enquanto eu pego essa árvore Eu queria aproveitar e falar o seguinte O que vocês acham Da gente fazer essa série Sai todo dia? Bom Amanhã não vai sair provavelmente Mas se inscreve no canal Comenta alguma coisa aí E dependendo de como a série for indo Eu tento trazer todo dia Mesmo tendo mais séries Exemplo Tá tendo o Hardcore junto com o Delete Tá tendo o Minecraft das Númeras Eu posso trazer dois vídeos no dia suaves Eu posso editar um Editora editar outro E assim a gente consegue encaixar vários vídeos em um dia Bom Só depende de vocês então Quem quiser deixa o like Essas coisas e tudo mais E a gente vê, beleza? Ó que sorte Vem uma maçã Tá Vou ter que buscar É, vou ter que pegar aqui mesmo Rapidão, né? Cês viram, né? Rapidão, né? Cês viram Beleza? Começamos a pegar pedra Ah, é verdade Eu aproveitei E eu dei uma resetada nas conquistas Vamos ver como que vai indo aqui Eu não sei se nessa versão muda as conquistas Como que tá indo Então vamos descobrindo com o tempo Vai Ó, uma dica que eu queria falar pra vocês É que eu não sei se eu vou morar aqui perto Mas caso eu vá Pra evitar lag ou problemas desse tipo Olha o que eu faço Que legal Eu venho aqui E onde eu peguei as pedras Eu coloco elas no estilo de zigue-zague Por quê? Porque daí não vai nascer mob E se eu deixar um espaço de dois por dois Nasce aranha Então tipo Agora é um lugar seguro aqui Que não vai nascer mob nem nada Então eu não preciso me preocupar com esse lugar aqui Lagando o meu mapa Então Ó, uma dica boa aí pra vocês, mano Façam isso se puderem Temos machado aqui Se eu precisar tem comida Vou pegar umas comidas aqui já, vai Bom, acho que sete peixinhos vai ser o suficiente Deixa eu replantar essas árvores aqui Quebrei já É não ficar feio aqui o lugar que eu moro Ou vou morar Ó, um cachorrinho Ó, quando a gente tiver A gente pode domar o cachorrinho, hein, gente Ó Ó, então, ó Se vocês quiserem que eu pegue esse cachorrinho aqui Me dê uma lembrada depois Porque vai que eu vou esquecer as coordenadas daqui, hein Temos um pouco de madeira Crafting table Pedra e comida Bom, a gente não tem como esquentá-las Porque a gente não tem carvão Então Vou pegar mais esses peixinhos aqui E vamos dar uma exploradinha Ver se a gente acha algum lugar bom Pra começar a fazer nossos itens A parte boa é que o meu FPS Tá bem bom aqui nesse Minecraft, mano Ó Eu vou tentar colocar em 16 chunks o Minecraft Tá bem jogável até Ó, uma coisa que eu percebi É que, ó Aqui tem vaca Abóbora, porco E ali tem ovelha A gente já passa ali nas ovelhas Outra coisa que eu percebi também É que, olha que lindo esse bioma aqui, ó Ó, até diminui o campo de visão aqui Pra ficar mais perto E olha que lugar legal Cara, eu acho que eu vou morar aqui Ó, realmente aqui vai ser muito bom, ó Ó, tem peixe diferente Tartaruga Tem de tudo aqui Aqui vai ser um lugar bem útil pra gente, eu acho Gente, abelha Achei uma abelha Calma Ó, eu não fiz nada sobre as abelhas ainda Eu não sei como funcionam elas Eu sei que elas gostam de flor Tipo, essa daqui ela tá na flor Nossa, olha o tamanho dessa abelha Maior que minha cabeça, mano Ó, ó, ó Achei uma abelha já no primeiro episódio Isso é bom, dá pra clicar nelas? Não Hum, tá Aqui tem mais? Ó, tem outra abelha aqui Opa, mais uma aqui, ouvi barulho Aqui é a colmeia delas Deixa eu ver se no F3 aparece o nome É Binest Ó, já tem mel nelas Se eu não me engano a gente tem que ter... Como que é o nome? Ó, anda entrando na colmeia? A gente precisa ter pote de vidro Então daqui a pouco a gente pega uma zaria e esquenta Dá pra gente pegar mel já no primeiro episódio Caraca Tá, eu gostei Vai ser aqui que a gente vai morar Ó, tem mais uma ali Oi abelha, oi abelha Ó, esse aqui também tá cheio de mel pra gente pegar se a gente quiser Ó, tem cachorro ali Vaca Galinha Cana de açúcar Ó, outra abelha ali Deve ter outra colmeia ali talvez Ó, outra colmeia É Aqui é definitivamente o melhor lugar pra gente morar atualmente A tartaruga, que louca no buraco Como que eu solto ela? Cara, se você não conseguisse sair Eu vou ver algum jeito de te soltar sem que você morra Mas agora não dá pra fazer isso Agora eu não sei como Mas a gente se salva, tartaruga Opa Isso aqui Uuuuh Gente, temos aqui um mob spawner E temos também uma ravina Bom, legal Temos coisas pra fazer abelha Farm de xp aqui Tem tudo que a gente pode precisar Tá, será que eu consigo pular naquela água ali sem morrer? Será que tem algum outro buraco por aqui? Pula aqui Pula aqui Opa Nossa Tá, eu quero pegar esses carvão aqui Depois eu já vou partir pros ferros Meu Deus Mais de meio pack de carvão numa só Que isso, louco? Ah, licença Cai é isso Não precisa me matar que eu sei Bom, a gente tem que ser rápido agora que tá de noite Eu não quero morrer Faz uma fornalha rapidão Faz daqui Esquenta os ferros Coloca aqui Ó, já começou a nascer creeper Enderman Tá, já começou a virar um problema aqui Tá, fiz uma tesoura Tá, não ilumina nessa versão na mão A gente tem que correr atrás de ovelha Tinha ovelha por aqui Uma Beleza E vale mais a pena fazer tesoura Porque eu dropa mais Ó, três de uma vez Ali tem mais Só que eu nem vou pegar Nem vou precisar mais Por isso que vale a pena fazer tesoura Daí não tem que matar elas E eu posso usá-las mais vezes no futuro Ah, onde eu quero fazer a mozita e ter um creeper Não Sai Sai Foi Tá, ninguém tá chegando perto Eles vão pegar fogo de dia Tá tudo dando certo por enquanto Ah Marca o spawn de clicar na cama Legal Tá, vamos esperar os bichos morrerem Pra começar a sair daqui Tá, nossas comidas esquentou E onde que era aquele buraco da ravina mesmo? Isso não é aqui, é onde? Aqui? Eu tava na ravina tipo Um segundo atrás Como eu já consegui me perder? Ah, aqui, verdade Ah Vou pular naquela água ali Beleza, tudo certo Tá, ó Estamos bem equipados já Então agora eu acho que é hora A gente começar a pegar recursos Por incrível que pareça Começar no jogo não é difícil não Porque pegar os minérios básicos Até que é fácil O único problema vai ser Se nascer alguma aranha da Aranha da caverna ou normal? É da caverna Se nascer alguma e ela me atacar Eu literalmente tô morto Ahn Vou pegar essa corda aqui E eu vou sair daqui Porque aqui não é uma boa fica não Sempre que poderem Evitem as aranhas da caverna, gente Elas dão veneno E uma coisa que eu queria saber bastante É o que vocês querem ver No nosso mundinho 2 Vocês querem ver farms Vocês querem ver coisas Tipo, higienhocas Tipo, coisas estranhas Sei lá, tipo, bug Vocês querem ver Construção Não sei, tem várias opções Comentem o que vocês estão interessados E vamos descobrir aí, né Pode ser uma boa Vem, creeper Vamos explodir eles Pô, não tem armadura Agora que eu lembrei Ó, já temos 20 ferros 21 agora E pra fazer uma armadura completa A gente precisa de 24 ferros Uh, tem mais caverna pra cá Opa Ah, meu Deus O que que tem aqui? Bem que podia ter um baú, né Não tem Aonde eu ver que não vale a pena Eu não vou nem ficar Porque aqui é muito perigoso Pra ser sincera Bom, bom Beleza, boa Vamos ver Uh, bom, bom, bom Tem alguns trilhos Que por enquanto pode ser útil Tem ferro que já ajuda um pouquinho Pão que é comida Tocha que é bem útil Lápis lazuli Uma name tag pra gente renomear algum animal Ó, vamos levar o carrinho Tá, acho que é uma hora boa Pra gente começar a fazer nossos itens Bom, ó Tô esquentando nossos ferros aqui Vou tentar já dar cabo dessa Picareta de madeira Pra ela não ser jogada à toa Eu acho que não dá pra esquentar Cá de pedra Mas vou tentar mesmo assim E por enquanto é isso aí Vamos fazer nossos itens Nossas picaretas E vamos daí começar a avançar mais ainda Pronto, tudo feito Estamos full iron Com as ferramentas básicas E um pouquinho organizado no inventário Acho que agora a gente já tá um pouquinho Mais seguro Então deixa eu subir aqui Naquele mob spawner E colocar umas tochas nele Pra não ter problema Ó Não, não Não, não, não Tá Deixa esse spawner pra depois Uff Oi spawner, tudo bom Ninguém vai chegar perto não Pode ficar à vontade Beleza, tamo livre Já pegamos os itens básicos E temos essa caverna horrorosa aqui Mano, quase morri Tô com medo Ó, aqui tem algumas abóboras Tem bastante fonte de comida aqui Isso eu gostei bastante Vamos ver como funciona Pra comer o mel depois Bom, eu acho que A gente podia escolher um lugar Pra fazer nossa casa agora E começar a se abrigar aqui Pra começar a montar nossas farms Fazer nossas coisinhas Então Eu tô pensando em fazer Nessa montanha aqui Eu não sei o que vocês acham Então, ó Quem tá vendo o vídeo até aqui Comenta se acha que aqui é um lugar bonito Pra fazer a casa Tipo assim É um lugar bonito Olha outra camanha ali Então comentem o que vocês acham De fazer a casa aqui Mas isso vai ficar Só pro próximo vídeo Então deixa o like Comenta alguma coisa Se inscreve no canal Manda pra comigo Que a gente se vê até lá É nóis e tchau